Olá, bom dia. Estamos juntos aqui em mais uma aula de yoga do Projeto Movimento. Sente-se confortavelmente com suas pernas cruzadas, braços bem relaxados ao longo do corpo. Fecha os olhos um minutinho, traz toda a sua atenção para esse momento e observa a sua respiração como um mero despertador do seu corpo. Observe os movimentos que ela faz e interfere. Inspira, expande, cresce e exala bem comprido, expulsando todo o ar dos seus pulmões. Inspira, cresce e expande as costas, o peito, a cintura e o abdômen, cheio de ar. E exala profundamente, expulsando todo o ar. Retido lá atrás dos seus pulmões. Inspira lá dos braços lá no alto. Traz as duas mãos na frente do peito. A gente se saúda e se cumprimenta. Namastê. Inspira lá dos braços lá no alto. Espreguiça e balança devagarinho para a gente despertar a coluna e todo o resto do corpo. Solta bem, devagar, bem gostoso. Sem abandonar a respiração, inspira e expira suavemente. Desce as mãos lá nos joelhos. Outra vez, vamos fazer três rotações para cada lado com o seu pescoço, desenhando um círculo bem grande lá no teto, com o topo da sua cabeça. Tente manter o seu queixo alinhado. A frente do seu rosto. Três para o outro lado. Relate bem os ombros. Inspira lá atrás e solta o ar aqui na frente. Olha lá para o lateral. Cresce bem as costas. Queixo paralelo ao chão. Inspira lá atrás. E solta o ar aqui na frente. Vai lá para o outro lado. Inspira. E solta a cabeça. Leva as duas mãos lá atrás na base do seu crânio. Abre bem os seus cotovelos. Abre bem. E solta o ar devagarinho com o queixo do teu peito. Inspira. Cresce. Abre bem os cotovelos e o peito. Exala. Solta o ar. Recolhe o umbigo. Inspira. E expira. Inspira lá nos dois braços. Lá no alto. E vamos cruzar agora a mão direita atrás do joelho esquerdo. Olha lá atrás para as costas e volta. Inspira. Sobe as duas mãos. Mão esquerda atrás do joelho direito. E mão direita lá atrás. Olha lá para o fundo. Inspira e volta. E repete. Torce. Cresce. E gira para trás. E volta. Crescente lá no alto com as duas mãos. Vai trocar lá para o outro lado. Mão esquerda atrás do joelho direito. Inspira e torna. Inspira, desce a mão esquerda. E leva a mão direita lá para o lado esquerdo. Abre bem grande os dois braços. Se pousa lá do outro lado. Alonga e sente a pele ir puxando. Lá na cintura. Abre bem grande os braços. E volta. Inspira. Alonga. E abriu. Mais uma vez. Para o lado direito. Ai. Inspira e expiriza mais uma vez. E vamos juntar as duas mãos com os dedos entrelaçados lá atrás das costas. Abre bem o peito aqui na frente. Queijo para cima e desce a testa lá no tapete. Olhe bem as mãos lá atrás. E expira e expira. Puxa as mãos para cima e volta devagarinho. Leva as mãos lá na frente agora e caminha para os quatro apoios. Vamos girar para o dedo. De lado. Inspira. Funda. Lombar devagarinho. E exala. Soltando o ar. Inspira. Funda. Lombar. Exala. Solta o ar. Queixo. Lá na cintura. Mais uma vez. Inspira. E se senta lá atrás com os braços bem esticados lá na frente. Exala. Estende bem os braços. Levantamos bem longe do corpo. E devagarinho eleva o quadril. E os ombros lá em cima dos punhos até descer um pouquinho o quadril para a frente. E volta. Senta lá atrás. Eleva o quadril devagarinho. Vem fazendo uma articulação vértebra por vértebra. Entra e eleva os ombros em cima dos punhos. Olha para a frente. Sente o peso dos ombros em cima dos seus punhos. E volta lá atrás. Vamos bem longe, longe longe do corpo. Eleva o quadril. O quadril articula a vértebra por vértebra. Ombro em cima dos punhos. Parou aí. Deixa as pernas bem paralelas. Peito do pé. Apoiado no chão. Recolhe o abdômen. Segura a cintura. Finca o dedo dos pés para trás. E vamos subir o quadril lá no alto, empurrando o chão. Apoie os seus pés. Cachorro olhando para baixo. Quadril bem alto. Flutua. Deixa os glúteos flutuarem alto lá atrás. E empurra com força o chão para encaixar as olhadas entre os braços. e expira aí, expira aí. Desce devagarinho os seus joelhos outra vez. Balassa, leva as mãos lá atrás agora. Abre e fecha os punhos bem forte. Abre e fecha. Abre e fecha. Desenrola com cuidado e apoia as duas mãos atrás. Olha para o peito e abre o peito, expulsando o coração lá para fora. Inspira. Estendendo bem os braços. E expira. Inspira. E expira. Inspira. Vamos tirar os dois pés lá de baixo. Apoia bem embaixo dos joelhos. Eleva o quadril lá no alto. Balança um pouquinho, distribuindo o peso para frente e para trás. Quadril lá para cima. Inspira e expira aí. E vamos sentar com cuidado. Vétebra por pé. Vétebra devagar. Tira os pés do chão na altura do seu joelho. Joelho na altura do peito. Segura aqui embaixo do joelho um pouquinho. Se equilibrando aí. Força lá no abdômen. Segura. Acha o seu ponto de equilíbrio. E estende o braço de cada vez lá ao lado das pernas. Com energia, estende os braços. Força lá no abdômen e no quadríceps. Olha lá para frente, relaxando o pescoço e o ombro. Sustenta um pouquinho aí e abraça devagarinho. Deixa eu ter para esquentar. Tirar os casacos. E vamos voltar aqui. Segura embaixo dos seus joelhos. Vamos tentar estender uma perna. E volta recolhendo os joelhos perto do peito. E estende só a perna esquerda agora. E flexiona os dois joelhos segurando na direção do peito. De novo. Perna direita, esticadinha. Faz um V aí. E puxa o joelho perto do peito. Mais uma vez a perna esquerda. Estica. Sustenta. Mantenha. Flexiona e segura. E agora nós vamos tentar as duas pernas formando um V em Nalcaça, na postura do barco. Segura um pouquinho aí. Levanta toda a sua atenção e tensão no seu abdômen. Segura. Força. Tenta manter por duas respirações completas. Inspira. 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 Abraça. Leva a testa lá no meio dos joelhos e balança. Vamos lá. Balança. Senta. E leva os joelhos na testa. Senta. Leva os joelhos na testa. Senta com as pernas cruzadas. Leva as duas mãos lá na frente. E vamos lá outra vez nos quatro apoios. Vamos respirar aqui. Afunda. Lombar olha pra frente. Expira. Leva o queixo lá na garganta. Inspira. Leva os olhos. O queixo lá na frente. Afundando a lombar. Expira. Queixo lá na garganta. Volta aqui na posição neutra. Olha lá pro seu pé esquerdo. Espreguiça um pouquinho aí, empurrando o chão. E volta aqui na frente. E agora olha lá pro pé direito. E volta devagar. Fica o dedo dos pés pra trás e sobe no cachorro, olhando pra baixo. Pedala no lugar um pouquinho aí. Pra terminar de alongar as nossas bandurrilhas. Encaixa as orelhas pra trás. Empurra com força o chão, que os ombros irem pro fundo e pra cima. Quadril bem alto. Eleva bem grande os seus calcanhares. Flexiona bem os joelhos. Vamos caminhando. Devagar. Pé ante pé. Até chegar pros dois pés lá na frente. Inspira. Mãos nos joelhos. Alonga as costas. Expira e solta devagarinho a cabeça lá no chão. De novo. Inspira. Mãos nos joelhos. Costas paralelas ao chão. Solta o ar. Escorrega as mãos lá embaixo. E agora a gente desenrola a vértebra por vértebra. Por último, vai subir a cabeça. Estendendo os dois braços lá no alto. Eleva as mãos lá em cima do topo da cabeça. Palmas unidas. Desce. 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 está bem embaixo do meu joelho esquerdo. Estou apoiada as duas mãos no tapete e vou balançar para cima e para baixo, para frente e para trás, para sentir minhas virilhas se afastarem, alongando e abrindo espaço no meu quadril. Relaxa, olha para frente para relaxar o pescoço. Aí, pode pôr o joelho direito no chão, apoia o pé e devagarinho vamos puxando o quadril lá para trás, mantendo as duas mãos lá na frente. Tenta puxar o máximo que você puder até estender a perna esquerda. Segura um pouquinho ele. Pode puxar a pontinha do pé para cima, fica mais confortável. E volta devagar. Nós vamos com cuidado, sem pôr o peso no joelho direito, subir as duas mãos no joelho esquerdo. Aí. Estou abrindo as coxas, afastando as coxas, empurrando o meu quadril para frente, com o meu joelho em cima do meu calcanhar, eu seguro aqui em cima do meu joelho esquerdo. Olha lá para frente, inspira e expira. Tira o peso lá do joelho direito e vamos subir com cuidado as duas mãos lá no teto. Inspira, olha lá para as suas mãos. Traz as duas mãos lá na frente do peito e desce outra vez, apoiando as duas mãos no chão, vamos tirar o joelho direito do chão. Fica o pé direito lá atrás e arrasta a perna esquerda lá no fundo. Chaturanga. Na prancha. Estende bem os dois braços e afasta bem os dedos. As mãos estão afastadas um pouquinho maior do que o seu ombro, que é a largura dos seus ombros. Mantenha o quadril elevado, recolhendo o abdômen e a cintura. Força nos braços, ativa a parte de baixo e atrás dos seus braços. desce os dois joelhos agora. Os dois joelhos, mantenha o quadril aí e vamos levar o queixo e a testa lá no chão. Eu vou passar o meu queixo, o peito e vou ficar aqui, em pujanassa na postura da cobra. Estende bem as pernas unidas lá atrás com os cotovelos abertos e unidos, colados nas suas costelas. Seu abdômen está inteirinho tocando no chão, estou só tirando o peito e a cabeça do tapete. Recolhe bem os glúteos e devagarinho eu vou empurrar o chão e vou subir o quadril. Fingo o dedo dos pés, cachorro agindo para baixo. Se a gente tem o cachorro, eleva bem alto o quadril, inspira e expira aí. E agora eu vou firmar o pé esquerdo no tapete e levanta a perna direita lá no alto. Vou trazer meu pé direito lá na frente. E troquei de posição aqui no corredor. Trocamos de perna. Agora a direita que está aqui na frente e a esquerda esticada lá atrás. Balança devagarinho, olha para frente. Sente bem as suas virilhas se afastando, abrindo, se alongando. Leva todo o ar lá no meio das virilhas. Relaxa o pescoço. Só balança, vai um pouquinho para frente e para trás. E com cuidado desce o joelho esquerdo, apoia o peito do pé. Deixa o seu calcanhar bem embaixo do seu joelho. Toma cuidado, presta atenção aí. Vamos puxar o quadril agora lá para trás. Com cuidado, as minhas mãos vão ficar aqui na frente. Eu vou puxar o quadril para trás até estender, se possível, a minha perna direita. Puxa lá para trás. Cuidado para não colapsar para as laterais. Vai lá para trás, alonga essa perna. e volta com cuidado. E volta com cuidado. Empurra outra vez o quadril lá para frente. Nós vamos subir com as duas mãos em cima do joelho direito. Apoia uma mão e a outra. Cresce aqui em cima. Tira o peso do joelho esquerdo. Cresce. Apoia firme as mãos nos joelhos, no joelho direito, para tirar o peso lá do lado esquerdo. Empurra o quadril para afastar as pernas, afastar as coxas e abrir as virilhas. E inspira, leva as duas mãos lá no alto. Cidere. Se doer demais, apoia as mãos sobre os joelhos, não tem importância. E traz as duas mãos lá na frente do peito, devagarinho, para a gente descer outra vez as mãos no chão. Fincar o pé esquerdo. Tira o joelho esquerdo do tapete. E agora a gente vai arrastar a perna direita lá atrás e voltar na postura da prancha. Mãos bem abertas, ombros em cima dos punhos, recolhe o seu abdômen aí. Diminui a largura da sua cintura, deixa os pés afastados na largura do quadril, e agora a gente vai balançar os dois calcanhares do tapete e volta para o outro lado. Gira o quadril, ele vai lá para o alto e gira lá para o lado esquerdo. Vai lá para o alto e gira até trazer os dois calcanhares no chão. Força. Para lá no centro, desce os dois joelhos, balança na mão lá atrás. desce, abre e fecha os seus punhos. Inspira e expira. Desenrola bem devagarinho, elevando os braços lá no alto. Olha lá para as suas mãos. traz as suas mãos lá na frente do peito e relaxa. Fecha os olhos, observa através da sua respiração, o seu calor. Inspira e expira. Leva as duas mãos lá na frente, através dos quatro apoios, fica o dedo dos pés e leva outra vez o quadril lá no alto. Cachorro olhando para baixo. Vai. Vamos levar a perna direita lá no teto. Sobe, bem grande a perna lá em cima. Flexiona o seu joelho lá em cima e vai girando ele para cima e para o lado. Eu vou girar o meu joelho lá para o teto e vou entrar com o meu rosto embaixo da minha tiscila, como se fosse uma janelinha aqui embaixo. Gira o joelho para cima, entra lá embaixo das axilas e volta estendendo a perna lá no alto. Desce devagarinho o pé direito no chão, ajeita o cachorro outra vez e sobe a perna esquerda lá em cima. Empurra o tapete com as mãos. Deixa eu ver a gente. Cachorro olhando para baixo, sobe a perna esquerda e eu vou girar. Flexionando o meu joelho esquerdo, eu gira ele lá para o teto, como se eu quisesse abrir o joelho em direção ao teto. Olha lá dentro da sua axila esquerda. E volta o quadril para baixo, subindo o pé lá para cima, pousa devagarinho o pé esquerdo no chão, desce os dois joelhos e balança. Abre e fecha os punhos lá atrás. Abre e fecha, abre e fecha para descansar. Esquece os braços lá na frente outra vez e voltou lá nos quatro apoios. Fica o dedo dos pés lá atrás, voltamos do cachorro olhando para baixo. Vou firmar o pé esquerdo no tapete e vou levar o pé direito lá em cima outra vez. Corsa. Puxa o pontinho do pé para o teto. E agora eu vou puxar o meu pé direito lá por fora da mão direita. O fora do tapete. Está do lado de fora da mão direita e eu vou balançar. De novo para abrir mais uma vez a minha virilha. Balança. Olha para frente para soltar um pouquinho o pescoço e afundar mais a mão baixa. Deixa o pé lá para fora da mão direita. Agora desce o joelho esquerdo e eu vou trazer os meus dois cotovelos para o tapete, na diagonal do lado esquerdo. Após os cotovelos que estão ao lado do seu pé direito, na mesma direção, só que lá para o lado esquerdo. solta um pouquinho o peso do corpo aí. Inspira e expira. Bem devagar, mas vamos apoiar as duas mãos no chão. Eu estou com o meu joelho esquerdo apoiado. Vou trazer a minha mão direita para empurrar o meu joelho direito para fora. E aí eu fico com a borda externa do pé direito apoiado, empurrando o joelho, estendendo esse braço. Olha lá para cima. Abre o peito, olha para cima. E volta devagarinho com a mão no chão. Fica o pé lá atrás. Tira o joelho esquerdo e arrasta a perna direita lá atrás até levar o pé lá no teto. Empurrando as orelhas lá dentro dos braços. Desce a perna direita. Traz os dois joelhos no chão. Balassa. Inspira e expira. Leva os braços lá na frente. Subimos em quatro apoios. Fica o dedo dos pés lá atrás. Cachorro olhando para baixo. Inspira e expira. Arrebitando bem o quadril lá no alto. Fica o pé direito no chão. E eleva para a esquerda, agora lá para cima. Empurra as orelhas lá dentro dos braços. E traz o pé esquerdo para fora da mão esquerda. Vem descendo o quadril. Olha para frente. Balança. Solta. O pé está lá fora. Vou apoiar o joelho direito. O peito do pé. E vou levar meus dois cotovelos aqui na diagonal do lado direito. Relaxa a cabeça. Só deixa o seu joelho lá em cima do seu calcanhar. Contra o dedo lá no chão. Abre bem as virilhas. Sente aí. Alongando bem a parte interna das suas coxas. Não abandona a respiração. Inspira. Leva o ar lá para as virilhas. Expira. Solta o ar bem, comprido. E apoia as duas mãos no chão. Outra vez. Voltamos aqui. E com a minha mão esquerda, vou girar um clique. Vou empurrar meu joelho esquerdo para fora. E vou olhar lá para cima. Espreguiça aí. Empurra o joelho para fora. Inspira e expira. Volta com cuidado. Tira o joelho direito. Estica a perna. E arrasta a perna esquerda lá atrás. Sobe ela lá no teto bem grande. Desce devagarinho o pé esquerdo no chão. Os dois joelhos e balança. Abre e fecha as mãos no trânsito. Desenrola bem devagarinho. E sobe os dois braços lá no alto. Olha lá para as suas mãos. Traz as duas mãos na frente do peito. Fecha um pouquinho dos olhos. Vamos subir aqui sobre os joelhos. Se vocês tiverem um tapetinho, uma toalhinha, qualquer coisa que possa proteger os joelhos. Lembra de sempre ter por perto para a gente poder ficar sobre os joelhos sem dor, tá? Sem machucar. Meus joelhos estão afastados da largura do quadril, da largura do ossinho. Eu vou juntar a palma das mãos aqui na frente, recolhe o abdômen, cresce. Peito do pé apoiado aqui atrás. Eu vou levar só a mão direita como se eu quisesse tocar no meu calcanhar direito. Eu olho lá para trás, desço minhas costas, toco no calcanhar e volto. Olho para frente. Sem flexionar as costas, nem dobrar o quadril. Mão esquerda ao contrário, tá? A gente empurra o quadril para frente. Mão esquerda toca lá no calcanhar esquerdo. E volto. E vamos repetir. Inspira, solta o ar. Vai lá atrás e volta. Do outro lado. Inspira, vai lá atrás e volta. Esteja os braços lá na frente. Agora eu vou empurrar o quadril para frente, os ombros para trás, olhar lá para o teto. E volta lá na frente. Inspira, empurra o quadril para frente, os ombros para trás, olhar lá para cima. E volta. Só mais uma vez. Inspira, empurra o quadril para frente, ombros para trás, olhar para o teto. E volta devagar. Mãos atrás da vontade agora, antes da gente relaxar. Só mais um pouquinho. Segura aqui em cima dos glúteos. Como se eu quisesse juntar os cotovelos lá atrás. Eu abro bem meu peito e expulso o coração para fora. E vai descendo em 45 graus, olhando lá para o teto. Mostra o peito lá do céu. E volta bem devagarinho. Vamos sentar com cuidado. Estende os braços lá na frente. Relaxa a lombar. Para completar o exercício, pode apoiar os seus cotovelos no chão e antebraços, estendendo as duas pernas lá atrás da meia prancha. De novo, vamos segurar o abdômen e a cintura. Cuidado para não soltar o quadril. Mantenha ele aqui, um pouquinho mais alto que a linha das suas pernas. Desce devagarinho o pubis outra vez. E vou outra vez lá na costura da cobra. E agora eu vou escorregar as minhas mãos aqui do lado do peito. Desce a testa no tapete. Devagarinho eu vou sustentar, subir e sustentar as minhas duas pernas esticadas lá para trás. Tira a perna inteira e sente os ossinhos do quadril aqui tocando no tapete. Com as mãos ao lado das costelas, olha para frente. Com cuidado, sem exagero. Une os cotovelos lá para trás. Imagina que tem alguém puxando suas pernas para cima e para trás. Desce com cuidado a testa e os pés no chão. Estende os braços lá na frente. Nós vamos fazer a mesma coisa. A gente vai puxar os pés para cima e para trás. Puxando os dois cotovelos aqui na lateral, com a cabeça no alto, olhando para o chão. Puxando os cotovelos lá para trás. Puxando os cotovelos para trás e os pés para cima. Puxando os cotovelos voa. Estou aqui flutuando no ar e vou levar minhas mãos lá para trás. Como se eu quisesse tocar nos meus pés. Segura aí. Força nos braços, nas pernas. Tenciona seus glúteos e recolhe seu abdômen. E agora puxa as mãos lá para frente. Desce a cabeça e os pés lá para trás. Inspira. Tira as pernas estendidas lá no ar. Puxa os cotovelos lá para trás, olha para frente. Leva as mãos lá atrás. Força. Como se quisesse tocar lá nos pés. E volta tudo lá para frente. Relaxe. Inspira lá nos braços lá para frente, os pés para cima. Olha para o tapete e puxa. Alonga, cresce. Afasta as suas vértebras. Estende esses braços e as pernas. E desce outra vez. Relaxa. Inspira e expira. Devagarinho. Vamos girar. Barriga para cima. Desce as costas inteiras no chão. Abraça o joelho, balance um pouquinho para fazer uma massagem aí atrás da sua lombar. Relaxe. Balança para frente e para trás. Joelho na testa, senta. Vamos levar os dois pés lá atrás. Com a ajuda das suas mãos, empurra a lombar e vai levando os pés para trás. Vê se consegue colocar os pés tocando lá no chão. Afasta os pés. Tenta tocar com os pés no chão e desce devagarinho as costas, outra vez no chão, no tapete. Faz duas pernas esticadinhas lá no teto. Vamos trabalhar um pouquinho o abdômen aqui. Segura um pouquinho as pernas bem esticadas. Nós vamos levar as duas mãos lá atrás, os braços estendidos. Eu inspiro quando eu estou aqui embaixo. Então vamos juntas, inspira, expira e vai tentar tocar com as mãos lá perto dos pés. Não tem importância se não consegue. Imagina que você vai lá em cima e inspira e desce. Solta o ar para subir e para levar as mãos lá no alto. Inspira e desce, expira e solta o ar. E expira e desce, expira e desce, expira e desce, expira bem o abdômen para subir. Inspira, flexiona os seus joelhos. Desce, desce só o pé direito no tapete, deixa o pé esquerdo no ar, com o joelho flexionado. Traz as duas mãos atrás da cabeça. Leva a mão direita, desce o cotovelo direito no joelho esquerdo. Desce o pé esquerdo e volta. Toga no cotovelo e desce o pé no chão. Faz uma rotação na cintura, leva o pé no chão e traz o joelho perto do cotovelo. Abre os ombros, desce os cotovelos, escala um pouquinho aí. Desce o pé esquerdo, deixa o joelho direito flexionado, com o pé direito flutuando ali no ar. Vou subir a cabeça, levando o cotovelo esquerdo no joelho direito. E só vou descer o pé direito em força. Abre bem os cotovelos. E puxa o joelho até tocar no cotovelo esquerdo. E desce devagarinho e relaxa. Solta os braços para relaxar os ombros. Faz os calcanhares perto do quadril. Gira a palma das mãos para cima. E inspira, eleva as mãos lá no meio das coxas. Olha lá para frente, entre as coxas. Sustenta um pouquinho aí e desce devagar. Inspira e expira e expira, enche o abdômen de ar, relaxa e vamos lá. Inspira no tapete, solta o ar. Leva as mãos para cima, olha lá para os seus joelhos. Lá na frente, força, energia aqui nas mãos, no braço. Desce e desce devagar. Relaxa os ombros, as costas, só mais uma vez. Inspira, sobe, força no abdômen, suga e chapa a barriga. Suga o umbigo, chapa a barriga. Desce e desce devagarinho, abraça os joelhos, balança um pouquinho lá para a lateral. Pé esquerdo no tapete, vou estender a perna direita lá no alto. Sustenta, segurando lá atrás do joelho ou da coxa, tenta puxar um pouquinho o pé lá para cima e estrega um pouco a mão aí atrás para ajudar a alongar essa musculatura. E sobe com as duas mãos escalando sua perna até chegar lá no alto, como se quisesse beijar o seu joelho. Puxe. Puxando o joelho contra o peito e troca de perna. Estende a perna esquerda e esfrega a mão lá atrás da perna esquerda agora. Segura um pouquinho aí, solta a cabeça, deixa alongar. Passa o braço, passa a mão atrás da sua perna. E aí sim, a gente escala, sobe, fica um pouquinho lá em cima. Abre os cotovelos, tentando aproximar seu joelho do seu rosto. Escorrega devagarinho, puxa o joelho. Vamos subir as duas pernas agora e enfiar a mão por dentro. Pega lá nas panturrilhas e solta bem pesado as pernas para o lateral. Vamos tentar juntar a palma das mãos aqui, bem no centro, com as pernas bem soltas, caídas lá para o lateral. Deixa só força da gravidade, puxando suas pernas para fora e para baixo. Eu vou subir as minhas mãos lá no centro das minhas virilhas e vou olhar lá para frente. Olha lá para as suas mãos, segura um pouquinho aí. E volta bem devagarinho, traz as mãos para o lateral do peito e une as suas pernas. Eu vou juntar as minhas duas mãos lá para o lado direito e vou subir, enfiando as mãos lá na lateral. Força! Volta devagarinho com as duas mãos na frente do peito, afasta as duas pernas. E inspira e estende os dois braços lá na frente e no meio das virilhas. Descresce, puxa, 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 e corre o umbigo e volta. Juntou as duas pernas lá no alto outra vez. Vou estender as duas mãos lá no lado esquerdo e vou puxar mais uma vez. Inspira e expira. Cresce, sobe alto. Volta devagarinho. Flexiona os seus joelhos, balança mais um pouquinho. Apoie os dois pés outra vez no tapete. Vamos lá para o seto bandasana. A postura que a gente faz todas as aulas com o calcanhar bem pertinho do quadril. Eu vou inspirar, elevando o quadril lá no alto e as mãos lá para trás. Sobe o quadril, formando uma linha do joelho até os seus ombros. E desce devagarinho, trazendo as mãos para frente e para baixo e o quadril no chão. Inspira, eleva tudo lá no alto. Espeguiça grande os braços lá atrás e volta devagarinho. E agora nós vamos fazer em quatro tempos. Eu vou subir em um, dois, três, quatro. Fica aí. Um, dois, três, quatro. E desce um, dois, três, quatro. Junto com a respiração, inspirando em um, inspira. Inspira, inspira o quadril. Vai ficar lá, retendo o ar. Um, dois, suba o umbigo. Três, quatro. E desce, soltando o ar. Um, dois, três, quatro. Foca na respiração. É quatro para inspirar, retém o ar quatro tempos e exala em quatro tempos. Então vai, inspira. Um, dois, três, quatro. Retém o ar, puxa, suba o abdômen. Dois, três, quatro. E desce, soltando, exalando. Expirando, dois, três, quatro. Relaxa um pouquinho. Com as duas mãos aqui no chão, eu vou só subir o meu quadril. Levanta o peito na direção do meu queixo. Eu vou entrelaçar os dedos das mãos lá embaixo. Sobe bem alto o quadril e suba o umbigo para dentro. Os joelhos ficam na largura do quadril, os pés paralelos, sem abrir a ponta dos dedos. Sustente um pouquinho aí. Sente a sua nuca abrindo, a cervical, a margânia delongana. Peito na direção do seu queixo. Força um pouquinho aí. Recorde os glúteos. Feche o perinho. Sustente a base do seu abdômen. Solta as mãos e vamos descer bem devagar. Relaxa os ombros. Sobe os joelhos sobre o abdômen. Nós vamos girar. Junta aqui a palma das mãos bem na frente do seu peito e vamos descer. Vou descer para o lado esquerdo. As minhas mãos vão ficar estendidas. Na frente do meu peito, estou deitadinha de lado aqui com os joelhos caídos para o lado esquerdo. E agora eu vou girar minha mão direita até tocar, estendida lá do outro lado. Estende o braço e olha lá para a mão direita. Os braços estão alinhados, estendidos, os joelhos unidos. Gira a palma das mãos para baixo. Faz uma torção aí na altura do seu abdômen, na altura do umbigo. Tenta relaxar os ombros para eles ficarem os dois apoiados no chão. E espreguiça bem gostoso aí. Vai relaxando o seu corpo sem fazer resistência. Sente essa torção lá na cintura. E relaxe. Vamos voltar a cabeça. E com cuidado eu vou subir um joelho de cada vez. Alinha de novo as suas costas do tapete. Costas bem retinhas. Traz os dois joelhos para cima e as duas mãos estendendo os braços lá na frente do peito. Eu vou girar e cair. Tudo lá para o lado direito. Deixa as mãos retinhas. Braços na frente dos ombros. E gira o braço esquerdo até tocar no chão. Olha lá para a sua mão esquerda. Joelhos unidos, flexionados. Tenta relaxar os ombros. Espreguiça. Inspira em chão e dá um dia. Depois solta o ar bem devagarinho. Relaxe. Espreguiça. volta a cabeça com cuidado e suavemente traz um joelho de cada vez para não machucar o lombar abraça os dois joelhos e vamos balançar para frente e para trás faz mais uma massagem aí e desce as costas inteiras no tapete deixa os pés ainda aqui a gente vai abraçar e levar a testa lá no meio dos joelhos apoia a cabeça eu vou descer só a minha perna esquerda vou descer minha perna direita vou soltar meus pés bem pesados para a lateral e apoiar o dorso das minhas mãos no tapete palmas para cima, relaxa bem os seus ombros solta os braços e abandona eles ainda no tapete abandona as suas pernas relaxa um pouquinho aí enxavassana, que é a postura do cadáver relaxa seu corpo inteiro relaxa seu corpo inteiro sente a sua respiração se acalmando o corpo vai esfriando com cuidado, com calma, devagar toma uma inspiração bem profunda e enche seu abdômen de ar e solta o ar pela boca em forma de canudinho contando até 15 então vamos lá, inspira e assopra relaxa relaxa deixa os pensamentos passarem sem se apegar a nada relaxa sozinha sozinha a sua cabeça sente a sua energia do seu corpo outra vez inspira enche o abdômen bem grande de ar e assopra relaxa 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 Mais na cabeça para a gente espreguiçar, juntando os pés e as mãos. Cresce bem grande. Espreguiça gostoso, abraça seus joelhos. Balance um pouquinho e vamos girar. Para se sentar com a ajuda das mãos. Na nossa postura de pernas cruzadas. Com as costas retinhas. Braços soltos. Une o polegar e o indicador com as costas retas. O queixo fica paralelo ao chão. Ombros bem relaxados. Feche os olhos um minutinho aí. Tente imaginar uma chama de luz bem clara no meio da sua testa. E observe essa chama expandindo cada vez que você inspira. Aumentando mais. Suavize a expressão do seu rosto para relaxar todos os músculos da sua face. Solta os lábios, a garganta, a língua. Relaxa as sobrancelhas e os olhos. Relaxa os seus olhos. Relaxa os seus ombros. Lembrando que o yoga tem como objetivo a meditação. A gente trabalha o nosso corpo, fortalecendo toda a nossa musculatura, para a gente conseguir ficar mais tempo sentados na postura meditativa. Como objetivo final, acalmar as nossas ondas mentais. Ou, em outras palavras, diminuir a velocidade dos nossos pensamentos. Diminuir a quantidade de pensamentos. Toma uma inspiração bem profunda, traz as duas mãos lá na frente do peito, em forma de oração. A gente agradece o nosso corpo pela nossa prática. A gente agradece o universo pela nossa sorte, a nossa vida, nossa saúde, nossas oportunidades. E, juntas, a gente pede por mais luz, sabedoria, compaixão, generosidade, muita proteção no nosso caminho. E a gente se saúda e se despede. Namastê. Um ótimo dia para vocês. Que vocês possam levar esse relaxamento e bem-estar para o resto do seu dia. Muito obrigada pela companhia. Até a próxima aula. Obrigada. Tchau. Tchau, queridas. Bom dia para vocês. Obrigada. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Vamos lá.